A campanha teve início nesta terça-feira com a meta de arrecadar 2 mil quilos de alimentos para o remanso da pedreira, que atende crianças de famílias carentes e geralmente em situação de risco. 2 quilos de alimentos não perecíveis, porque podem ficar à temperatura ambiente ou 2 litros de produtos de limpeza por uma máscara. É uma máscara personalizada do Unidex do Salpaco Branco. A gente vai ter elas nas cores preta, branca e roxa, igual essa que eu estou utilizando. O ponto de troca do alimento pela máscara é no supermercado Patão. A intenção é alcançar a meta até o próximo final de semana. A gente vai começar com as doações da campanha a partir de amanhã e ela prossegue até o dia 10 ou enquanto durarem as máscaras. A gente espera que consiga trocar até o final de semana, já consiga ter feito a troca das mil máscaras pelos alimentos. De acordo com o supervisor e auxiliar técnico Luciano, a equipe do Unidex Futsal está idealizando um projeto para desenvolver junto ao remanso em 2021. Por isso, também foi escolhido para receber os alimentos, que mesmo sem atividades presenciais, encaminha as doações para as famílias das crianças atendidas. Como o professor Flávio já tem um conhecimento, já tem algumas amizades lá dentro e a gente sabe que é uma instituição que está precisando, a gente optou por fazer a doação para o pessoal lá, que vai ser bem bacana. Obrigado. Obrigado.